Você tem dúvida em equação do primeiro grau? É daquele aluno que olha pra conta aqui ó, tem X, já fica desesperado porque fala assim Ah, a matemática era melhor quando não tinha letra. Mas gente, calma, porque foi pensando em ajudá-los a suprir essas dificuldades que vocês têm na parte da matemática que tem a letra, eu preparei a lista de exercícios que você pode encontrar na descrição e agora eu vou resolver passo a passo cada uma das equações, porque aí se você tem dificuldade você vai conseguir identificar, né, o que é que você está tendo dificuldade ou se você resolveu e errou em algum procedimento, você também vai conseguir identificar pra arrasar nas suas atividades. Já deixa o seu like pra aula de hoje, se inscreve no canal da Giz e ativa o sininho pra você receber as notificações, né gente? Aí tem lista de exercícios, tem resolução, aí você vai tirando suas dúvidas e recebe todas as notificações das aulas que eu publicar pra ajudar você aí com as atividades. Então dá uma olhada aqui nesse caso. Eu tenho uma equação. Por que que eu tenho uma equação? Primeiro porque eu tenho o termo lá que é a nossa incógnita, o termo lá que é o termo desconhecido, ele é a nossa incógnita. E também eu tenho uma igualdade, um sinal de igualdade. Então é isso que difere uma equação de uma expressão algébrica. Ah, outra coisa também, né? Uma expressão algébrica porque os alunos ficam confusos. Nós temos uma variável. Numa equação nós temos a incógnita, que é o valor desconhecido. Tá, mas como que eu vou resolver isso aqui? Então esse primeiro caso eu vou fazer aquele esquema dos quadradinhos pra você visualizar o porquê que nós fazemos operação inversa em uma equação, quando eu resolvo uma equação. E também já aproveito e deixo a indicação da aula, aula 1 sobre equações, que eu expliquei tudinho com detalhes o porquê que nós falamos. Ah, tá de um lado, é um sinal, passo por operação inversa, que é o que eu tô fazendo também com o quadradinho. Só que lá eu fiz representando a ideia do equilíbrio, utilizando uma balança. Então não deixe de assistir a esta aula. Ó, o que você precisa saber em primeiro lugar? Aqui entre o número e a letra, que é a nossa incógnita, nós temos uma multiplicação. Então o x pra nós é o valor desconhecido, que eu vou representar por meio de um quadradinho. Que número que eu coloco aqui no quadradinho, que eu faço o que com esse número, gente? Que eu multiplico por 2, não é isso que eu faço? Aí eu vou obter um outro valor. O que eu faço? Aí eu adiciono 5, ó. E eu obtenho 13. E esse quadradinho meu tá mais parecendo um retângulo que um quadradinho, mas enfim. Então você viu que sempre em uma equação eu tenho um resultado, tá? E aí eu preciso descobrir quem é o valor desconhecido. E aí, como é que eu resolvo? Que número que eu multiplico por 2, que eu somo 5, que dá 13? Então nós vamos fazer a operação inversa, ó. Vamos fazer a setinha voltando agora, ó. A setinha volta. Então eu faço a operação inversa. 13 menos 5, que vai ser igual a 8. Certo? Operação inversa. Agora, volta a setinha. 8, ó. Hora que ela foi pra lá, foi multiplicando. Se ela volta, ela volta dividindo. 8 dividido por 2 aqui, né, gente? Eu querendo pôr o 8 aqui. 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Ah, mas então quer dizer que o x é igual a 4? Sim, gente. O x é igual a 4. Pronto, resolvi. Ah, mas e se eu não quiser ficar fazendo o esquema do quadradinho? Então vamos fazer direto. Ó, pega a equação. Vou escrever a equação de novo aqui pra você. 2x mais 5 igual a 13. Você sempre começa pelo resultado, tá bom? Por aquele número que está no segundo membro. Por quê? Depois do sinal de igual, que é a direita, nós temos o segundo membro. E antes nós temos o primeiro membro. Pra você que assistiu aquela aula que eu já citei, você está sabendo. Primeiro membro e segundo membro, né? Aí o que eu faço? Então eu faço 13. Aí está vendo o 5 aqui, ó? Ele não estava mais. Por isso que a gente fala, passa pro outro lado, passa negativo. Passa com sinal trocado, ó. Ele vai passar menos, ó. Olha aqui, ó. Operação inversa. Ele foi mais e voltou menos. Está vendo? Então faz 13 menos 5. Ah, se aqui fosse menos, então faria mais aqui. 13 menos 5 é igual a 8. Agora o que eu faço com esse 8? Ó, esse 2 aqui não está sendo multiplicado com a incógnita? Então pra ele sair dali, ele passa dividindo aqui o 8. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Aí, consegui resolver. Então x vai ser igual a 4 nesse caso aqui. Prontinho, gente. Segundo caso. O que eu tenho de diferente na letra B da letra A? Você acertou por falar na resolução da letra A? Você acertou aqui? Conseguiu chegar no x igual a 4? Muito bem. Nessa daqui, o que eu tenho de diferente? É que aqui eu tenho dois termos que estão com a incógnita. Nesse caso aqui, eu só tinha um termo com a incógnita, né? Ah, mas eu não posso pegar e juntar esses dois termos pra facilitar? Pode, gente. Vamos juntar esses dois termos. Aqui, quando não tem ninguém, é 1. Juntando 1 com 2, 1 com 2 nós vamos obter 3. 3x mais 3 igual a 18, ó. Então veja que eu simplifiquei a escrita, tá? Os enunciados, eles trazem mesmo com vários termos pra você visualizar. Ah, será que o aluno sabe o que são termos semelhantes? Como juntar esses termos? Então é por isso. Agora, como que eu faço mesmo? Vamos ver se você pegou o jeito. Vai fazer 18, que aqui é o resultado. Eu faço menos 3, ó. Ele tava mais, então eu faço menos, que é o mesmo raciocínio daqui. 18 menos 3 é igual a 15. O que que eu faço agora? Ora, esse 3 não estava sendo multiplicado com a incógnita? Então agora eu faço uma divisão. 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, nesse exercício, o x vai valer 5, tá? Porque cada exercício x vai ter um valor, porque cada caso é um caso. Certo, gente? Acertou isso daqui? Se acertou, já dá um check aí. Já dá um check aí que acertou. Errou? Não se preocupa. Olha bem a resolução detalhada que eu fiz e veja onde é que você tá errando. Porque aí você não erra mais. Vamos lá pros próximos? Agora eu quero ver quem é que acertou essa letra C. Porque tá diferente dos outros que nós fizemos. Lá nos outros, o número estava sendo multiplicado com a incógnita. Aqui ele está dividindo. Será que é diferente? Gente, é o mesmo jeito de fazer. Sempre você deve pensar em operação inversa. Então, vamos começar aqui pelo 22. Então, eu vou fazer 22, que é do segundo membro. O que eu faço mesmo? Tá? Mais 5, eu faço menos 5. Tá? 22 menos 5 vai ser igual a 17. E agora? O que eu faço? Esse 2 aqui, ele está dividindo o X, não é? O que ele vai fazer, então? Operação inversa da divisão. A multiplicação. Então, ele vem aqui multiplicando. Então, nós vamos obter 34. Então, nesse exercício, o X vai valer 34. Por que mesmo que é 34? Porque é 17 vezes 2. E ó, pra você que ficou confuso. E quer fazer no quadradinho esse caso, que é diferente um pouquinho. Quadradinho. O dividido, olha aqui, dividido por 2, que vai dar um número. Daí, o que eu faço? Daí, eu faço mais 5, ó. Sempre estou de olho aqui, ó. E vai resultar em 22, ó. Ó, não é essa situação aqui? Agora, vamos fazer a operação inversa, ó. 22 menos 5, ó. Tá aqui, ó. 22 menos 5, que vai ser igual a 17, né? Agora, o que que eu faço? Volta a setinha. Ó, era dividido. Agora, ele volta multiplicando. Então, agora eu faço vezes 2. E 17 vezes 2, 34. Então, pra você que prefere fazer por esse jeito, que é mais trabalhosinho, né, gente? Desenhar, tudo certinho. Pode fazer, fique à vontade. Sempre vai dar o mesmo resultado. Acertou? Não acertou? Então, olha onde é que você fez errado ou qual parte você não entendeu direitinho. Tá bom? Então, nesse outro caso, tá diferente também. Você tá vendo que tá um caso diferenciando do outro. Aqui, veja que nós temos no primeiro membro e aqui o segundo membro. Nós temos letra no primeiro membro e letra, que é a incógnita, no segundo membro. E veja que temos número sozinho e número sozinho. Então, quer dizer que nós vamos ter que colocar os termos no mesmo lado. Então, nós vamos combinar assim. Tudo que tem, tudo que tem, não vamos falar assim não, né? Os termos que tem a incógnita, nós vamos deixar no primeiro membro. E quem não tem a incógnita vai vir aqui pro segundo. Então, nós vamos reagrupar isso. Só que a partir do momento que ele troca de membro, tem que pensar na operação inversa. Então, vai ficar aqui o 7x que já tá aqui. Eu não troco o sinal dele porque ele permaneceu no primeiro membro. Quem que vai lá acompanhar o 7x? É esse 2x, não é? Esse 2x vai sair daqui e ele vai acompanhar o amigo dele, o 7x. Só que ele tava menos aqui. Então, a hora que ele vai mudar de lado, ele vai ficar mais, ó. Operação inversa, tá? E eu agora, os números que não tem a incógnita, que já é 84, que eu copio aqui no segundo membro, não troco o sinal porque ele não mudou de membro. Quem é que vai vir com 84? Não é esse 30? Ele vai sair do primeiro e ele vai vir aqui para o segundo. Qual sinal, gente, que ele vem? Ele tava mais, porque quando não tem sinal aqui é mais. Então, ele vai vir menos. Olha bem como é que eu fiz agora. O que que eu posso juntar nessa questão agora? Aqui eu não posso juntar esses dois termos, já que os dois têm a mesma parte literal, que são semelhantes. Então, 7 mais 2 são 9. 9x. Igual. 84. De 84 eu tiro 30. É igual a 54, né? Fazendo a junção. Bom, e agora? Não ficou parecido com esse que eu preciso subtrair primeiro? Já caiu direto. Como que eu faço agora? Esse 9 não está multiplicando a incógnita? Então, ele vai passar para o membro fazendo o quê? Para o segundo membro fazendo a divisão. Então, aqui eu faço já direto. 54 dividido por 9. E 54 dividido por 9 é igual... Cadê a tabuada? Quem que tá bom na tabuada? Muito bem. É igual a 6. Então, nesse exercício eu tenho que x vale 6, ó. Tira a prova real. 6 vezes 9, 54. Pronto. Olha aqui. Quer tirar a prova real nesse? 34 dividido por 2 dá 17. Mais 5, 22. Perfeito, né, gente? Você viu como que nós vamos pegando o jeito? Por isso, eu trouxe vários casos para você visualizar um a um e fazer a comparação na hora de resolver os seus exercícios aí. Nossa, gente, mas aqui na letra E a incógnita é Y, mas não precisa ser só X? Claro que não. Quem falou para você que é só X? Pode ser qualquer letra, porque eu estou representando um valor desconhecido. Então, é que é comum usar o X. É comum, mas não que é obrigado, tá bom? Vamos lá. Arrumando essa equação igual nós fizemos na letra D agora há pouco. Nós temos que colocar no primeiro membro, então, os termos que tem a incógnita e no segundo quem não tem. Ou se quiser fazer o contrário, quer fazer o contrário? Colocar no segundo quem tem a incógnita e no primeiro quem não tem? Pode, vai dar na mesma. Está só o lado trocado. Então, vamos lá. Do jeito que nós acostumamos. Então, no primeiro lado eu vou deixar quem tem a letra, que seria o 9Y. Quem é que vai lá com o 9Y? O 14Y. Esse 14, veja aqui o sinal dele aqui, olha, está sendo somado aqui. Então, ele vai passar para lá com menos 14. Então, vai ficar 9Y menos 14Y. Igual. Igual a quem, gente? Igual ao 10, que já está aqui no segundo lado, por isso que eu não troco o sinal dele. E o 8, que está mais, vai ficar menos aqui, olha. Lembrando da operação inversa. O que eu posso fazer agora? Ó, aqui eu tenho 9 e eu devo 14. Eu posso juntar esses dois termos. E 9 tira 14. Eu tenho 9 e devo 14. Vai ficar devendo 5 ainda, meu Deus. Fico devendo 5. 5Y. Igual. De 10 eu tiro 8, são 2. Agora, gente, como que nós acostumamos a fazer? Por isso que eu já fiz aqui ele no primeiro, a letra no primeiro lado. Só para acontecer isso daqui para você visualizar. Quando nós temos, então, o termo que está com a incógnita, ele ficar negativo, e esse outro está positivo, eu vou multiplicar a linha inteira por menos 1. Você já deve ter aprendido isso aí. Multiplica a linha inteira por menos 1. Por que multiplicar por menos 1, ó? Porque daí vai ficar menos 1 vezes menos 5, menos com menos dá mais 5. Então vai ficar positivo. E aqui, esse 2 é positivo, não é? Mais e menos vai ser menos. Porque aí eu deixei lá incógnita com o valor positivo. Mas podia fazer direto isso? Podia, gente. Eu até faço direto quando eu explico. Eu faço, ó, esse 2 é mais. Mais com menos, resultado negativo. Aí faz direto a continha. Mas explicando para você o que nós fazemos, qual é o procedimento, tá bom? Agora, para terminar, eu sei que esse 5 está sendo multiplicado, então nós fazemos dividido. Então vai ser menos 2 dividido por 5. Mas pode dar fração? Ué, claro que pode. Fração não é o número. Pode dar fração, sim. Então nesse exercício eu tenho que Y é igual a menos 2 quintos. E nesse exercício eu fiz a resolução de vermelho, né, gente? Nas outras de azul e nas outras eu fiz de vermelho. Não tem problema, né? Você acertou? Consegui acertar? Muito bem, para você que acertou. E para você que não acertou, não quero ver cara feia aí na tela. Porque olha onde é que você está errando, onde é que você não está entendendo. Para você consertar, gente, para conseguir arrasar em todas as atividades. Combinado, né? Então tá bom. Cadê o sorrisinho que está feliz então? Então tá bom, gente. Porque esse caso também vai ser diferente. Esse caso da era igual ao anterior, agora esse aqui é novo já. Como que eu faço? Que esse negócio 5 entre parênteses, presta bem atenção. Quando você visualizar isso aqui, indica que esse 5 está multiplicando os dois números que estão dentro dos parênteses. Tá bom? Então aqui eu devo aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vugo, chuveiro, chuveiro. Lembra do chuveirinho que a gente fazia? Eu vou fazer então 5 multiplicado com x e 5 multiplicado com 2. Então vai ficar 5 vezes x, 5x. E 5 vezes o menos 2 dá menos 10. Esse 5 é mais. Mais com menos na multiplicação resulta em menos. Igual a 20, ó. Ok, até aqui. Fiz a distribuição e cheguei naqueles primeiros casos bem basiquinhos, né? Ó, o que eu faço? 20, pego o resultado e aplico a operação inverso. Olha só, ele estava menos, então eu faço mais. Tem dúvida? Faz o esquema dos quadradinhos. 20 mais 10 são 30. O que eu faço agora com o 30? Ah, o 5 não estava sendo multiplicado? Então aqui nós vamos dividir. 30 dividido por 5 é igual a 6. Cadê o check? Aqui também deu check que acertou essa daqui. Então nesse exercício o x vai valer 6. E vamos para as próximas. Gente, você já parou para olhar o tamanho aqui da G? Deu até para fazer só uma no quadro, porque ela é bem extensa. Mas em primeiro lugar, o que é que eu vou fazer de estratégia? Nós vamos primeiramente juntar quais são os termos semelhantes do primeiro membro e depois o do segundo, aí já vai encurtando para não ter perigo de errar, tá bom? Então ó, aqui no primeiro membro eu posso juntar esse, esse e esse, que são semelhantes. Então aqui vai dar 6 mais 4 são 10 e 10 tira 3 são 7x. Olha aqui como já reduzi. E copio esse 12, porque eu não posso juntar o 7x com o 12, tá? Por favor, não vai falar que dá 19x. Mas por que que não dá 19x? Gente, porque aqui tem x e aqui não tem. Como é que eu vou juntar? Não vai dar. Igual. Desse lado aqui, o que é que eu posso juntar desse lado? Posso juntar aqui o 12, o 10 e o 8, ó. Esse 5 não, hein? Presta atenção. 12 mais 10 são 22 e de 22 eu tiro 8, nós vamos obter 14, né? Então aqui vai ficar 14. Aí mais o 5x, ó. Ah, agora ficou melhor, né? Porque aí tá aparecendo um dos exemplos que nós já vimos anteriormente, em que eu preciso agora deixar tudo que tem a incógnita no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então no primeiro membro vai ficar o 7x. E quem é que vai lá com ele mesmo? O 5, né? Então vai ficar 5x. Só lembrando a operação inversa. Era mais, então eu faço menos. Lembrou disso, né? Igual. Desse outro lado já está o 14 no segundo membro, então não troca o sinal. E o 12 que vem aqui, ó. Então vem menos 12, por causa da operação inversa. E agora, gente, o que é que eu faço nesse caso? Vamos juntar de novo aqui, ó. Então, 7x menos 5x vai dar 2x. Igual, 14 tira 12, 2. E agora? Agora, esse 2 que estava multiplicando, nós fazemos dividido. Então é 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então nesse exercício, o x vai valer 1. E quero só ver o sorrisinho de quem que acertou aí. Dá um joinha para a Giz aí do seu lado da tela. Ou dá um sorriso, pelo menos. Ah, maravilha, gente. E para você que não acertou, não vai fazer cara feia, não. Para e olha onde é que está errando. Por isso, essa aula com a explicação detalhada. E agora eu quero ver quem é que acertou o último exemplo. Porque envolve fração. E segundo alguns alunos, se tem fração é difícil. E eu vou mostrar para você que não é difícil. Vamos lá? Então, gente, quando você olhar fração na equação, não vai sair correndo nem falar que é difícil, não. Tá bom? Ou falar que é difícil sair correndo, né? Tem que fazer na ordem. Vamos com calma. Primeira coisa a se fazer de estratégia, coloca 1 aqui embaixo. Agora observe. Você tem os denominadores. 4, 2 e 1. Esqueça do x por enquanto, gente. Agora vamos pensar nas frações. 3 quartos mais 5 meios igual a 26 sobre 1. Como é que eu devo proceder, então? Devemos tirar o MMC entre 4 e 2. Qual é o MMC entre 4 e 2? Vai ser o 4, né? 4. Então vai ser 4. Coloca o 4 aqui, ó. Então cada fração está escrita com o seu novo denominador comum, que é o 4. Agora nós vamos fazer o processo de equivalência. Mas por que que eu cheguei no 4? Você está perguntando aí? Gente, nós fizemos o MMC entre 4 e 2. Quem é que se esqueceu de MMC? Como é que calcula? Então já deixo a indicação para ajudar você. Porque você tem dúvida em como calcular o MMC? Não adianta a gente continuar a partir daqui fazendo o processo de equivalência. É necessário voltar sim. Volta lá na aula de MMC então. Certo? Aí voltou, aí você voltou aqui de novo. Então aqui o MMC é 4, vamos fazer o processo de equivalência. Então, ó, do 4 para ter virado 4 foi multiplicado por quanto? Por 1, né? Então quer dizer que aqui o de cima também vai ser vezes 1. Copio mesmo, não vai mudar? 3x. Agora aqui, ó, do 2 para chegar no 4 eu fiz multiplicado por 2. Ah, você vai confundir com esse x do multiplicado? Vamos pôr o ponto então, ó. Tem problema, ó. Põe o pontinho de multiplicado. Daí não confunde com o x da incógnita, né? Foi multiplicado por 2, que deu 4. Então aqui eu também multiplico por 2. 5 vezes 2 são 10. E, ó, copia a letra x, ó. Viu como é que não é difícil? E de 1 para 4 foi multiplicado por 4. 26 vezes 4. Cadê a conta de cabeça, gente? 26 com 26 são 52. 52 com 52 são 104. Então aqui vai ser 104. Ó, agora eu tenho uma notícia boa pra você. Toda vez que eu faço, então, esse processo de MMC e faço a equivalência, e eu tenho uma equação, marca bem, tem que ter uma equação. Vocês podem tirar o denominador. Quando tem uma equação, por causa da ideia do equilíbrio, o que eu tiro do primeiro membro, ou tiro do outro prato da balança, não vai fazer diferença. Tirei denominador 4 do primeiro, denominador 4 do segundo. Não altera em nada. O que é que sobrou pra mim, então? Sobrou, agora, 3x mais 10x igual a 104. O que é que eu posso fazer de estratégia aqui, agora? Nós podemos, então, juntar o 3x com o 10x, já que eles são semelhantes. E, juntando aqui, nós vamos obter 13x igual a 104. E, agora, gente, quero ver quem é que tá craque já. Como que eu faço pra terminar e descobrir o valor do x? Você vai pegar, agora, 104 e faz o quê? Divide por 13, porque o 13 estava sendo multiplicado com a incógnita. Então, vai dividir por 13. Quer fazer a continha de divisão? Quem que tá com dúvida em conta de divisão? Vou deixar uma indicação de aula pra você, também. 104 dividido por 13. Será que dá um número inteiro? Então, vamos tentar, lá, 13. Se eu pegar no meio, que é vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5, 6, ó. 65, tá bem mais. Vamos tentar, então, 13 vezes, ó, uma estratégia que eu utilizo pra fazer esse cálculo. Eu penso, ó, terminou em 4. Então, que número que eu multiplico por 3 que termina em 4? Tem que ser maior que 5, que 5 aqui. O 7, se eu multiplicar 7, ó, se eu colocar 7. 7 vezes 3, 21, termina em 1. Não me interessa. Quanto? 8. 8 vezes 3, 24. Terminou em 4. Será que vai dar? Sobe 2. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8, 10, ó. Então, eu penso, quando eu faço os cálculos mentais, eu faço assim. Não é porque sou professora de matemática, não. Já fazia isso desde quando eu estudava, assim como você tá estudando aí. Eu elaborava na minha cabeça estratégia pra fazer cálculos mentais. Então, aqui quer dizer que vai ser 8 vezes o 13, que dá 104, gente. Então, estratégia de cálculo mental. Cada um elabora qual é melhor. Então, eu descobri que o x vale 8, ó. Então, eu coloco que x vale 8. E eu consegui terminar. E aí, eu vou lá e dou um check na resolução. E me conta, conseguiu acertar? Quanto? Bastante? Pouco? Mas vamos parar de falar, conseguiu acertar ou errar, né? Vamos mudar a pergunta. Você conseguiu entender agora como que se resolve equação do primeiro grau? Você viu o que eu fiz? São 8 exemplos, né? 8 exemplos, expliquei detalhadinho cada um deles pra você. Então, caso você não tenha entendido muito bem, volta nesses vídeos mesmo ou nos anteriores, que já tem várias aulas de equação no canal. E mais uma observação pra você. Na resolução dessas equações, você viu quantos conceitos matemáticos anteriores eu utilizei? Ó, só aqui, por exemplo. MMC, equivalência de fração, divisão. Só nesse exemplo, divisão. Fora os outros que nós aplicamos naquele caso da propriedade distributiva, que era o chuveirinho. Então, é importante, gente, se você não sabe determinado conteúdo, relembrar para aprimorar nesse caso aqui no que você está estudando. Certo? Por isso que muitos falam que a matemática é difícil. Por quê? Não lembra do conteúdo anterior? Como é que vai fazer esse conteúdo aqui? Ok, gente? Então, já aproveita, deixa o like pra aula de hoje, se inscreve no canal da Giz e ativa o sininho. Aí recebe as notificações de todas as aulas que eu publicar. E não esquece de compartilhar essa aula com os seus colegas. e a lista de exercícios junto, né, gente? E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!